Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Offskins, um site novo de abertura de caixa sensacional, rapaziada, que dá um profite muito foda. Logo no site com a Steam, após isso vem aqui em Daily Free e já testa a sua sorte para ganhar um bônus diário. E para depositar, você pode usar suas skins, cartão de crédito ou Bitcoin e utiliza o cupom GUS para ganhar aí 10% de bônus no seu depósito, rapaziada, boa sorte. Segunda-feira, vamos para mais um videozinho de notícias aqui no canal do GUS, meus queridos amigos. E, bom, muita coisa para a gente comentar, rapaziada. Em meio a todas as turbulências envolvendo Fallen, MBR, desbande e tal, eu também quero falar um pouquinho de todas as notícias que tiveram na semana passada. Eu vou ser bem breve, porque eu quero me esticar quando eu for falar do Fallen, né, desbande e tudo mais, porque nesse momento eu vou ter coisa pra caramba pra comentar com vocês, tá? Só lembrando que o canal tem o apoio da Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil. Quer comprar uma skinzinha? Entra lá na Nash, rapaziada. Porque todo dia tem skinzinha nova lá no site pra vocês, com promoção com mais de 20% de desconto. E utiliza o cupom do GUS que você ganha ainda mais desconto na sua compra. Faz igual o Azivim, outro parceiraço nato lá do canal do GUS que utiliza o cupom. Dessa vez ele utilizou o cupom pra comprar essa linda faca Ursus. Linda mesmo, cara. Aquecimento de aço, linda demais skin, cara. Parabéns pela compra e obrigado mesmo pelo apoio, cara. Sensacional mesmo. Pra fazer igual ele, basta ir lá na Nash comprar uma coisinha utilizando o cupom do GUS. Você recebe um salvezão bolado no próximo vídeo meu e também participa do sorteio mensal dos clientes. Demorou, rapaziada? Vamos começar, então, com os campeonatos que tivemos na semana passada. O único grande campeonato, assim, de relevância, né, foi a ESL Pro League e também teve ali a última eliminatória para o Tributo Major. Começando, então, com a ESL Pro League, na parte da Europa, rapaziada, algumas equipes já começaram a ser eliminadas e outras estão quase saindo. Mais uma vez eu vou passar aqui pra vocês a tabela atualizada pra vocês ficarem ali por dentro, tá? No grupo A, a ANSI continua liderando com 4 vitórias e 1 derrota. Seguidas na NAVI, que estão no mesmo esquema, com 4 vitórias e 1 derrota. Em terceiro e quarto, vem Big e Heroic, com 3 vitórias e 2 derrotas cada uma. G2 e OG vêm logo abaixo na quinta e sexta posição, com 2 vitórias e 3 derrotas. E a Godsent e a Eigo já deram adeus ao campeonato, rapaziada. Tiveram apenas 1 vitória e 4 derrotas nas 5 MD3 que jogaram, velho. Realmente ali, as equipes já deram adeus ao campeonato. No grupo B, a situação é a seguinte. A Complexity segue invicta, com 4 vitórias e nenhuma derrota na fase de grupos. A Astralis vem logo atrás, com 3 vitórias e 1 derrota. Entre terceiros e quartos, fica Mousesports e Fineric, com 2 vitórias e 2 derrotas cada uma delas. E em quintos e sextos, cara, tem Team Spirit e Vitality, que também estão com 2 vitórias e 2 derrotas. Nas lanterninhas, vem Nip e FaZe Clan, cara. A Nip, ela tá com 1 vitória e 3 derrotas. E a FaZe tem feito a pior campanha de toda a ASL Pro League. Ela jogou 4 MD3 e perdeu as 4. Ela tá em última posição ali, com 4 derrotas e nenhuma vitória. Vale lembrar que passam 4 times de cada grupo para os playoffs. Então, rapaziada, a situação no grupo A já tá bem desenhada. Mas no grupo B ainda tem uma MD3 ali pra jogar cada time. A situação pode melhorar um pouquinho pra galera que tá 2 vitórias e 2 derrotas. Mas, mano, FaZe Clan, pra mim, é certeza já que vai ser eliminada, velho. Não tem condição dela conseguir se salvar. Realmente, a situação tá um pouquinho complicada pra FaZe. Mas, vida que segue, rapaziada. A Nip tem muita água pra baixar debaixo da ponte. Na situação da North America, tá um pouquinho diferente. É apenas um grupo lá, né? São 8 times participantes. Quem lidera disparado é a Evil Geniuses e a FURIA. Cada um deles tem 3 vitórias e nenhuma derrota. Em terceiro vem a Liquid com 2 vitórias e 1 derrota. E, empatados em 4, 5, 6 e 7 colocados, temos 100 Thieves, Chaos, Cloud9 e Genji. Cada um com 1 vitória e 2 derrotas, tá? A situação ainda vai melhorar um pouquinho. Ainda tem mais algumas semanas de campeonato. Tem a semana 3 e a semana 4. Mas, a Triunf, que tá ali na lanterninha, né, velho? Com 3 derrotas e nenhuma vitória, dá pra dizer também que foi ali eliminada já, cara. Mas, pros demais times ainda tem bastante coisa pra rolar. A semana 3 e a semana 4 vai ser muito decisiva. Atualizações eu dou pra vocês conforme ali a semana vai passando, né? E, bom, sobre Tributo Major, rapaziada. Rolou o último Qualify nesse final de semana. E os últimos times que confirmaram presença no campeonato foram a VivoCade e a Sharks, tá? A Vivo venceu a Santos por 2 mapas a 0. Enquanto a Sharks venceu a Prodigy por 16 a 9 na Dust 2 e 16 a 7 na Inferno. Sendo assim, nós teremos 6 times confirmados no campeonato, que são a Boom, a Imperial, a VivoCade, Red Kennedys, Sharks e a Isurus. O campeonato tem início no dia 18 desse mês aqui de setembro, na sexta-feira, pra gente, tá? O Gaulê está fazendo a divulgação do campeonato, então o link pra assistir não vai faltar. Basta ficar de olho aí. Demorou, rapaziada? Parabéns a Vivo e a Sharks por terem conseguido as vaguinhas. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês das atualizações de line-up que nós tivemos nessa semana. Muitas trocas interessantes aconteceram aí pra gente. A primeira que eu quero comentar um pouquinho com vocês é a entrada do Thomas na Envy. O time da Envy tá um pouco sumido aí, desde que jogou ali a primeira temporada da Flashpoint. Eles não têm aparecido em nenhum campeonato de relevância. Eles têm feito uma total reformulação no seu time de CSGO. E agora é um time majoritariamente europeu, rapaziada. Eles completaram a line a tempo de jogar, a próxima temporada da Flashpoint. E agora eles têm o Nifty, o Michu, o Calix, o Ledia e o Thomas, além do Cuban como coach da equipe. É interessante ressaltar, né? O Nifty é o único americano que continua ativo na equipe. Michu, ele é polonês. O Calix é turco. O Ledia é alemão. E o Thomas é inglês, mano. Bem bacana mesmo. Fica algumas dúvidas no ar agora. Nós não sabemos se a Envy vai jogar a temporada europeia ou a temporada norte-americana da Flashpoint. Sabemos apenas que esse é o próximo campeonato que eles vão jogar. E eu particularmente tô bem ansioso pra ver, rapaziada. Esse mix europeu com um pouquinho de americano tá interessante. Eu quero ver o que que isso aqui vai dar pra gente no futuro, tá? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da Genji que anunciou a saída do Debs nessa semana agora, rapaziada. Debs que ele tem feito ali parte de grandes equipes de CSGO, ele ajudou a alavancar a NRG, entrou na Cloud9, desempenhou bem também. E por fim se juntou a Genji, no qual conseguiu ser campeão de campeonatos e tudo mais. Só que de uns tempos pra cá o time tem deixado um pouco a desejar, a gente sabe disso, né? E ele anunciou a saída dele através ali de um post no Pastebin, que é como se fosse um tweet longer, pra quem não tá ligado, né? Ele decidiu sair aí, né, do time por conta do rendimento recente. O time tá deixando um pouquinho a desejar, como eu já falei pra vocês. Ele, por hora, vai continuar jogando como stand-in até a Genji encontrar um substituto pra ele. E então o time da Genji, por hora, tem Outmatch, Kusta, Son, BNTech e o Debs como stand-in. Além do Elma Pude como coach da equipe. Vamos esperar pra ver então o que a Genji vai fazer, quem vai ser o novo jogador que eles vão contratar. E a última alteração que eu quero comentar um pouquinho com vocês aqui é a alteração que a IEA fez. Ela anunciou o seu novo jogador na semana passada, que vai entrar no lugar do IDK na equipe. E, pasmem, não é nenhum jogador brasileiro, cara. É um norte-americano conhecido como Swisher. Ele tem 21 anos de idade, é a primeira vez que eu ouço falar ali do jogador. Ele já joga nos Estados Unidos já faz um tempo, né? E eu achei interessante a alteração, rapaziada. Ele se junta a Tatazin, RCF, Dumal e o Fastzin. E assim, cara, eu quero ver como é que vai ser a comunicação, principalmente, nesse caso, né? Porque são 4 brasileiros e 1 norte-americano. Será que os BR vão começar a falar BR no meio do jogo lá? E na hora de dar alguma calma importante ele vai falar inglês ali pro norte-americano? Vai ser interessante isso daí, vamos ver como eles vão fazer. Ele vai fazer a sua estreia na ECEA SummerCast Cup 3. E vai ser bem interessante, rapaziada. Vamos esperar pra ver o que o futuro reserva para o Swisher no time da IEA. Agora vamos falar do que vocês querem, né, rapaziada? Vamos falar então ali do pronunciamento que o Fallen deu. Um pouquinho depois de eu ter feito aquele vídeo, né, falando da saída do Taco, do Fer e do Dead e tal. Cara, não demorou muito pro Fallen vir a público e fazer ali o seu pronunciamento oficial. E foi um pronunciamento que foi uma bomba, rapaziada. Muita gente já tinha me pedido pra gravar esse vídeo ontem, apenas falando sobre esse respeito do Fallen e tal. Mas eu achei que não era necessário, tá ligado? Eu ia fazer apenas ali pra agaranhar umas viewzinhas ali no final da noite. Eu preferi não fazer isso. Eu falei, vamos esperar um pouquinho. Até mesmo porque vai que algumas outras informações saíssem aí pra gente poder falar aqui nesse vídeo. E de fato essas informações saíram. Eu vou resumir basicamente todos os acontecimentos recentes ali que surgiram após o Fallen fazer o pronunciamento. E em seguida eu também quero dar um pouco de opinião e também um pouco de teoria, né, pra onde vai os jogadores, etc. Bom, rapaziada, foi através de um tweet longa que o Fallen fez o seu pronunciamento. Ele fez tanto em inglês quanto em português. E ele é muito revelador e tal. O Fallen sempre foi um cara bem pessoal, vamos assim dizer. Ele sempre foi bem profissional, mas também manteve os valores dele como ele mesmo fala aqui nesse pronunciamento, né. E resumidamente, rapaziada, eu não vou ler aqui todo o pronunciamento do Fallen porque é muita coisa. Eu vou basicamente dizer o que ele fala nesse tweet longa aqui. Ele começa dizendo que o jogo não acabou e fala que não ficou feliz com a decisão que a organização da MIBR tomou em tirar a Feira Itaco do time. Sendo assim, ele pediu pra sair, rapaziada. Ele pediu pra vazar e isso basicamente confirma o desbande da equipe, tá ligado? A gente já sabia que KNG e TRK também tinham ficado ali bem desgostosos com a saída de Feira Itaco do time. Aparentemente, rapaziada, alguma coisa realmente conturbada rolou. Porque não é normal, tá ligado? Alguma coisa aconteceu entre a organização MIBR e os jogadores pra fazer com que essa revolta acontecesse. Porque para pra pensar comigo, mano. Os chefões, vamos assim dizer, vão lá e demitem Feira Itaco do time. E isso gera uma revolta para os outros jogadores do time, tá ligado? Provavelmente pode ser que não tenha tido uma conversa mais séria antes de rolar essa demissão, sabe? Provavelmente alguma coisa assim aconteceu. Eles não notificaram os jogadores dessa possível demissão até que ela realmente rolasse e tal. Eu tô tentando entender basicamente o que aconteceu, basicamente pra poder justificar a saída desses jogadores dessa forma, tá ligado? Mas fato é, rapaziada, Falenzão pediu pra sair. O time da MIBR está acabado, cara. É um triste fim pra uma equipe que tava prometendo muito quando foi fazer o bootcamp na Europa. A gente tava bem hypado pra ver esse bootcamp. Mas fato é, mano, o bootcamp foi ali. Foi bootcamp para a derrota, para o desbande. Porque a gente sabe, tudo deu errado nesse bootcamp. Todos os campeonatos que eles jogaram deu errado, mano. Foi realmente a gota d'água pra transbordar ali o copo ou o balde, tanto faz ali. E então os donos do time resolvem tomar ali as rédeas e fazer as alterações que a gente tanto comentava que o time precisava. E foi muito mais drástico que a gente imaginava, rapaziada. Os jogadores não quiseram continuar no time, tá? E dessa forma, realmente, o desbande está anunciado, cara. Agora, vem muita teoria. Eu vi muita gente teorizando coisa. Falando que tinha coisa confirmada já, etc. Falando que a Loud vai contratar os cinco jogadores. E, rapaziada, não. Não é assim que a banda toca, não, rapaziada. A gente tem que manter o pé no chão e pensar com a cabeça. Ser racionais pra gente poder desenhar ali os próximos passos que esse time vai dar. Sendo bem honesto com vocês, rapaziada. Imagina o buyout que esses caras têm. Imagina um buyout de um Fallen, de um Fair, de um KNG e TRK. É muita grana, rapaziada. Eu chuto aqui, não sei valores exatos. Mas a gente para pra pensar que Coldzera foi vendido por um milhão de dólares pra Faze Clan. Eu chuto que Fallen vale mais ou menos a mesma coisa. O Fair não fica muito atrás. Se juntar o time todo, mano, é uns dois milhões e meio de dólares, pelo menos, tá ligado? Quem tem dois milhões e meio guardado ali pra comprar um buyout de cinco jogadores? Dois milhões e meio de dólares, tá? Tudo bem, a Laude é uma equipe e tal. Mas, mano, eu duvido que eles tenham a grana pra pegar os cinco jogadores. É muito dinheiro, cara. É difícil, é difícil de verdade esse momento. Além do fato desse buyout ser extremamente caro, mano. Vocês têm que lembrar também que o time não tava com rendimento muito bom. Então, e mesmo se surgisse uma equipe com dinheiro pra contratar os cinco jogadores juntos, quem teria a coragem de fazer isso? Porque a gente sabe que o passado recente não tava bom. O rendimento recente do time não tava justificando essa compra gigantesca, tá ligado? Então esse é um outro fator que também tiraria ali a chance dos cinco jogadores continuarem juntos, tá ligado? Eu vejo, rapaziada, que é muito mais vantagem cada um ir pro seu canto e jogar em outros times separados, tá ligado? Como o próprio BCZ falou em um vídeo recente dele, cara, eu concordo que o Taco tem total possibilidade de jogar em qualquer time norte-americano ou europeu. Times internacionais, entendeu? Até já rolou um rumor que ele possivelmente estaria indo pra Cloud9. A gente sabe que eles estão fazendo ali uma reformulada e tal. E eu vejo como uma entrada interessante. O Taquinho é um jogador de função, faz muito bem isso daí. A gente sabe que ele não tem os melhores scores. De vez em quando ele comete, assim, algumas cagadas. Mas isso é comum de qualquer jogador, tá ligado? Isso realmente começa. A rapaziada pega um pouquinho a mais no pé dele pelo fato do rating dele não ser muito alto. A gente sabe disso. Mas ele é um cara com muita capacidade. Isso é fato. Então ele realmente caixaria interessante essa função lá na Cloud9. Acredito que ele realmente entraria bem lá. Não é certo que isso vai acontecer, né? Já rolou até as montagens dele sendo oficializado no time, etc. Mas por hora é apenas ali um rumor. A respeito do Fallenzão, o que a gente pode esperar ali para o nosso querido Fallen, cara? Ele mesmo já falou que vai continuar jogando. Esse aí é apenas uma passagem, né? O jogo não acabou. Só que a parada é a seguinte. Pra onde iria Fallenzão? Ele é um outro cara que também seria alocado rapidamente em qualquer time, mano. E ele tá vivendo, querendo ou não, um dos melhores momentos individuais de sua carreira. O cara realmente tá jogando muito bem. Eu vi gente falando que ele iria aposentar, virar coach. E eu acredito que esse não é o momento para o Fallen fazer isso. Ele individualmente tá rendendo pra caramba ainda. E ainda pode fazer muita coisa ali pelo nosso CS, tá? E, obviamente, a teoria que mais se propaga a respeito disso é FaZe Clan. A FaZe, ela precisa de um in-game líder, né? Ela precisa. E pra ontem, esse baixo rendimento que eles estão tendo na ESL Pro League, cara, tá justificando ali mais uma alteração de jogador, tá ligado? O Kajer Bieber tá tentando encaixar ainda. Não deu tempo dele se provar. Mas, querendo ou não, cara, Nico e Kodizeira se mantêm muito presos por conta de ter que ficar dividindo função de game líder e tal. É uma função extremamente chata, cara. E Fallen cairia como uma luva nisso daí. Porque, presta atenção comigo. Vamos supor que o Fallenzão entra e sai o Kajer Bieber. Aí, o que que acontece? O Fallen vira em game líder, AWP primário. Coloca lá o nosso querido Brock pra fazer apenas uma função de Lurker. Ele é um jogador excelente com qualquer arma que dá. Atualmente, ele tem feito ali a função de AWP primário. Mas a gente sabe que ele tem que estar com condição de jogar com qualquer outra arma. Então, mano, eu acredito que o Fallen entraria muito bem no time da FaZe. Mas, vamos pensar numa seguinte situação, clã. A FaZe, ela não quis pagar 500 mil dólares pra trazer o Alex da Vitality. Eles não quiseram por conta de achar um preço muito alto. Vocês acham que eles vão querer pagar o triplo disso no Fallen? É isso que a gente tem que pesar e pensar nesse momento, cara. É muito dinheiro pra FaZe investir, entendeu? E vendo o passado recente que eles não têm tanto interesse em investir assim, cara. Eu não sei se isso aconteça. Tudo bem que se a gente comparar Fallen com o Alex, é até covardia. Com certeza o Fallen é um cara mais propício, né. Ele é muito mais rentável, ele é muito mais valioso. Vamos utilizar esse termo. Mas, não sei, cara. Dependeria muito das cenas dos próximos capítulos mesmo. Mas, surgiu aí recentemente também uma última teoria que a galera tá me falando um monte dela. E eu deixei realmente ela por último, porque é a que eu acho menos provável, querendo ou não. Seria um sonho ver acontecendo, mas eu acho extremamente improvável. Eu tô falando da volta da antiga Luminosity ISK Gaming, cara. A galera tá até chamando de Last Dance aí, né, por conta ali, fazendo referência àquela série nova aqui que a Netflix tá fazendo. Pra quem não tá ligado, esse The Last Dance, essa série da Netflix, é basicamente, eles tão juntando vários jogadores de basquete antigos. E tão colocando eles pra jogar mais uma vez. Basicamente, o que a galera tá querendo fazer no CS, né. Pegar ali ex-jogadores antigos, né, juntar Fallen, Cold, Taco, Fair e FNX. Pra fazer ali a antiga SK, a antiga Luminosity voltar. E assim, cara, tá interessante isso daí, porque principalmente o FNX tem feito ali alguns posts no Twitter e no Instagram, hypando muito a rapaziada. Ele colocou lá o Last OK, o Foguetinho, colocou poucas ideias. E mais tarde ainda colocou um Dança Bebê. A galera hypou muito, cara. E ainda depois ele posta aquela foto no Instagram, com toda a line up da SK reunida. Ainda coloca o The Last Dance como legenda. Mano, todo mundo realmente hypou esse negócio, querendo ou não, rapaziada, chama muito a atenção. Entendeu? A galera hypou isso aí demais. E juntando todos esses fatores ainda, rapaziada. Tem ali o fato do dono da Luminosity Gaming ter feito um post no Twitter há uma hora atrás. Presta atenção. Há uma hora atrás, Boiaca, dona da Luminosity, fez um post falando que se o Twitter dele chegasse a 20 mil seguidores, ele iria fazer o Last Dance de CSGO acontecer. Perguntou se a comunidade de CS brasileira continua forte. Vamos fazer isso acontecer. E em menos de uma hora que ele fez isso, o cara atingiu a meta. Quando ele fez esse post, ele tinha 13 mil seguidores no Twitter. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tem 25 mil.7. Ele atingiu a meta que ele tinha colocado ali, rapaziada. Agora, será que ele realmente vai fazer isso daí, rapaziada? Eu, honestamente aqui, guzeira falando, Gustavinho, acredito que tudo isso é um grande bait pra hypar. Tanto que o FNX fez agora, o que o Boiaca tá fazendo. Obviamente não custa tentar. Eu mesmo já deixei o meu follow lá pra ele e tal. Mas, sejamos honestos, rapaziada. Será que o cara tem a bala na agulha pra trazer todos esses caras e fazer e tudo mais? Fora que depois que ele bateu a meta de 20 mil seguidores, ele aumentou pra 100 mil. Agora ele quer que chegue a 100 mil seguidores no Twitter dele pra ele começar a fazer o Last Dance brasileiro. Então, mano, ainda pra mim isso aqui tem muito cheiro de bait e nada disso daqui vai realmente acontecer, tá ligado? Ao meu ver, pelo menos, foi um grande baitzão que tanto o FNX quanto o Boiaca fizeram aí pra nós. O futuro realmente que eu vejo acontecer é cada um ir pra um lado e jogar em um time. Tanto o Fer quanto o Taco quanto o Falenzão. O Fer, mano, ele é um cara mais polêmico, a gente sabe. Provavelmente pode demorar um pouquinho pra alguma equipe querer contratá-lo. Mas ele também é outro cara que tem ali uma grande chance de entrar em qualquer time norte-americano ou europeu. Agora, fica a questão. O que vai ser feito de KNG e TRK? Principalmente TRK. Coitado, cara. O cara acabou de entrar no time. Pegou a pior época pra ser jogador da MIBR, infelizmente, cara. Só que aí tem duas possibilidades, rapaziada. Ou realmente o time acaba, né? E o KNG e TRK ficam numa lista de transferência esperando pra alguém contratar algum time, contratar eles. Seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Ou o time da MIBR realmente se reestrutura e traz mais três jogadores. Como eu falei no vídeo de ontem, rapaziada. Eles têm muita grana. Então eles podem contratar bons jogadores aqui do Brasil. Tem muitos times bons. Então realmente tem possibilidade disso acontecer. Mas, no pesar dos pesares, se nada disso realmente rolar, o time vai acabar e a MIBR vai encerrar suas atividades no CSGO. Um triste fim pra uma organização que a gente tava esperando tanta coisa, né, clã? É, cara. É difícil, é triste, mas a realidade é essa. O desbande realmente chegou por conta aí, clã, desses problemas que nós tivemos, né? A MIBR sumiu do top 30 da HLTV. Ela não tava em nenhuma posição mais do ranking. Na primeira vez em sua história, eles não estão mais no ranking da HLTV, mano. É bad, é triste, mas isso realmente aconteceu, tá? E pra encerrar, falando de top 30 da HLTV aí, nós não tivemos grandes alterações que vale a pena eu fazer aqui, fazer comentários pra vocês, né? Então eu vou apenas pular essa parte hoje pra vocês. A gente tem que só apertar F aí nos comentários pra dizer adeus à MIBR, rapaziada. Então é isso no vídeo de hoje, meus queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixa um like pra mim aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação, que isso é muito importante. Comenta aí a opinião de vocês, que eu vou gastar bastante de ler. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.